bom dia pessoal aí pessoal achei que deu aí ó achei que deu deu estão vendo aí achei que deu aí olha o milho aí pessoal entendeu o milho como é que tá o milho feijão aí ó acabou com tudo pessoal é assim mesmo deu é assim mesmo deu quem sou eu quem é o homem querer impedir o trabalho de deus deu assim mesmo aí pessoal foi água pessoal aqui eu não tive aqui não mas meu cunhado bateu uma foto ontem de tarde quatro e meia mandou pra mim pessoal aqui é água pessoal foi água olha os pezinhos amendo de água tudo aqui embaixo da água olha pessoal os milho talvez esse milho aqui pessoal eu faço aqui para recuperar ele ainda deu chegar até no pé dele pessoal olha tudo arreado tudo arreado aí ó aí mas é assim mesmo eu agradeço a deus por tudo deu agradeço a deus eu agradeço a deus eu digo isso com toda fé e toda confiança que eu tenho em deus entendeu isso aí graças a deus tá mandando chuva para a gente pessoal olha o riacho como é que tá aqui ó pessoal a água aqui pessoal onde eu tô aqui água aqui deu mais ou menos um metro pessoal entendeu olha o riacho como tá cheio aí ó olha a lavoura do vizinho do outro lado ali já tem pé de coco ali ó e acabou com tudo pessoal deu mas assim mesmo graças a deus por tudo deu é só se não tiver milho aí para vocês aí para a pressão ver mais vão aí mas não sei pessoal ouvirem eu vou estudar até a gente espera de milho daqui para ele se recompere pessoal deu mas se não tiver muito mas tem um pouquinho mais tem pessoal agradeço a deus por tudo deu é assim mesmo você se inscreve no canal compartilha deixa bastante like entendeu não atingiu a assinar o sininho deu que é muito interessante para o canal aí deixa no teu comentário pessoal isso é muito interessante aí pessoal eu deixo um bom dia uma boa tarde uma boa noite para cada um de vocês aí aquele que é escrita aquele que não são entendeu e todos os meus abraços para todos os meus companheiros pessoal todos vocês vocês de homem mulher vocês vocês adolescente vai comprar meus vídeos aí aqui é assim pessoal entendeu muito obrigado e um bom dia para vocês pessoal fica na paz do senhor jesus